Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo mais um esconde-esconde, beleza? Deixa o like aqui no vídeo que é muito importante, se inscreva aqui no canal também pra gente chegar aos 2 milhões, falta pouco mano, então se inscreve aí ó, pra dar aquela fortalecida, beleza? Mano, esconde-esconde é o que? Os players, beleza? Os meus amigos aqui vão se transformar em NPC e eu tenho que descobrir quem é NPC e quem é player, é uma brincadeira que a gente faz aqui no GTA que fica bem engraçada e fica muito legal de gravar mano, então a gente vai fazer isso agora, espero que todos vocês gostem do vídeo, deixa o likezão, se inscreva e compartilhe, beleza? O canal da galera que vai participar também vai estar na descrição, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, é aquela rua ali mano, essa rua diretona aqui ó, só vale aquela rua ali e essa área é de bicho solto e bicho ruim, entendeu? Ainda bem que a gente tá com o Ignorio aqui, ó, os carinha aqui mano, tem um carinha da bike aqui, se esse aqui for um player foi muito inteligente, velho, porque aqui fica os carinha de bike mesmo, tá ligado? Mas vamos dar uma revisada aqui primeiro tudo, vamos olhar, ó, não, isso tá de sacanagem né? É bacana, tá de sacanagem. Esse cara aí em cima aí, se for um player, como é que eu vou pegar ele aí mano? Mas eu acho que é player mano, eu acho que é player, aquele cara lá em cima lá. Ó, tem um carinha andando aqui, de boa, na lagoa. Não, nada a ver, irmão. Só fitando, né? Só fitando. Tem mais uns carinha aqui. E aí, né cara? Caraca, mano, na moral, esses caras parecem tudo gêmeos, velho. Esses caras parecem tudo gêmeos, é difícil, essa área de traficante, é difícil mano. Mulher. Absolutamente não. Mulher, mano, mulher. Quase não fica mulher aqui, velho. Mas beleza, beleza, beleza. Acho que achou o Lucão, hein. Tá, aqui, mais um grupinho aqui, mano, ó. Caraca, mano, aqui tá todos eles também bebendo a mesma coisa, né? Bebendo um chin, bebendo um chin. Aqui, ó, tem outro cara de bike aqui, mano, ó. Sai daqui. E esse aqui? Tinha mais gente aí, entendeu? É, só sobrou ele, pô. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Galera, eu vou começar naquele cara lá, beleza? Aí, parceiro. Beleza? Errou. O que? O que? Isso aqui era um NPC aqui em cima? Moleges. Pera. Vocês spawnaram? Não. Como que esse cara veio parar aqui em cima, mano? Não sei. É normal aí, TJ. Não é, pô. Nunca vejo. Abre o olho. O carinha da bike ficou aqui também sozinho, mano, ó. Ah, me mata logo. Beleza. Estamos dando a curvinha já. Errou. Miserável, mano, miserável. Já sei qual vai ser o próximo, hein, mano. Já errei duas, logo de cara, mano. Aqui tá sendo difícil. Burrice. Eu vou acertar essa mulher aqui, mano. Tô nem aí, mano. Não faz isso não, mano. Não faz isso não, mano. Ixi, acho que você achou uma. Ah, sai fora. Tomou na latinha, tomou na latinha. Era até de novo, né? É claro. Ai, ai. Jota. Acertei também. Dois. Errei dois, acertei dois. Agora que é complicado, mano. Porque, velho. Onde é que eu tô? Nesse canção deserto. Focou. Não era ninguém? Tem mais duas chances, hein, TJ? Miserável. Mano, eu vou pegar esse cara, velho. Rato, não dá pra isso aqui. Acertei. Mas se o cara falar, é o rato, então é o rato, né? Acertei mais um. Quem era aquele cara ali? Filho. Só falta o Lucão e o GR? E o cara ali? Ixi, mano. Eu só tenho mais uma chance. Puts, cara. Estou lascado. Eu vou que pé, velho. Pô, esses caras tão rindo aí, se acabando, mano. Esse cara é quem aqui, mano? Eu vou pegar esse cara é quem aqui. Eu não quero nem saber, mano. Ixi. Acertei mais um. Acertei, miserável. Não, eu já usei todas as minhas chances. Agora... Você tá acertando. Pode continuar mais dois aí. Olha aí, ó. Não, já acabou. Já acabou, acabou. Acertou mais um. Não, mas a gente acabou. Acabou, não? Acabou, não? Já acabou. Os caras ficaram tudo junto, mano. A gente acabou já, né? Mais uma chance aí. Ah, o cara tá lá dentro. Como é que eu vou? Como é que eu vou acertar o cara lá dentro? É o Lucão. Pô, mas aí é escondido. Mas beleza. Agora, quem vai procurar vai ser o Lucão, beleza? Beleza. Galera, vamos fazer aqui a segunda parte. O Lucão vai procurar agora, beleza? Eu já tô aqui com a minha NPC aqui, beleza? Aqui, ó. Escondidinho aqui, ó. Aquela aqui, ó. Beleza? Ela aqui. Ela, beleza? E vamos aqui fazer o seguinte. Vamos expectar a galera. Vamos expectar a galera aqui, ó. Jogos 24 horas. Ah, moleque inteligente. Dá uma mão aí descrita, mano. Moleque inteligente. Esse é inteligente, mano. Aqui, ó. Outro aqui. Outro. Deixa eu ver aqui agora. Ted. Vamos ver o Ted aqui pra ver se ele é inteligente. Ó o Ted aí. Inteligente, mano. Ted é inteligente. Ted é inteligente. Tá com ele, né, pai? Vamos ver aqui o GR Snow. Vamos ver o GR Snow pra ver como é que tá. Ah, é trollagem, miada. É trollagem. Por quê? Caraca, miada. É muito trollagem, pô. Caraca. Deixa eu ver aqui, mano. Cadê o Hack? Cadê o Hack? Beleza. Beleza. Já olhamos tudo. Agora vamos expectar o Lucão e vamos ver se ele vai acertar. Pode crer? Lucão, tô te expectando já. Que isso, velho? Que que é isso, pô? Estamos expectando o Lucones. Vamos ver. Me derrubaram aqui! Beleza. Pra todo mundo andando aí, vocês estão trolando o cara, né, velho? Fica todo mundo andando assim. É verdade. Fala aí pra não ficar todo mundo andando. Olha isso aí. Olha o tanto de gente aí, ó. Eu tô falando pra você, mano. Tô falando pra você. Olha o outro lá. Vem na catraca e voltou. Vem na catraca e voltou o outro. Olha o outro aí, tudo bugadão. Olha. Não pode gostar não, viu? Não pode gostar não. Tá gostando. Tá gostando. Tá gostando. Já perdeu uma chance, já. Não pode gostar, louca. Você perdeu uma chance, dois? Eu tô na moral. Olha os caras aí passando voado aí, mano. Olha o Japones de novo. Vai, esse vento desviando de mim. Já dá uma nele que é o Calhéu. Toma. Errou que é o Calhéu, ele vai. Falou que é o Calhéu, ele já caiu. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Não esbarra nos NPC, não. Eita, o cifre japonês tá vindo em mim aqui, ó. Olha o maluco, tá creche de família aí. Ih, rapaz. Agora ferrou, mano. Olha o cabelinho da velha. Agora ferrou, mano. Ih, rapaz, agora não sei, hein. Agora não sabe, não sabe, né? Não sabe o quê? É a praça no metrô, pô. Como é que é o nome desse cara aí, ou é o... Busker? Não, o cara, não, aquele carinha ali. O Tio Sun ali, pô. O Tio Sun ali, ó. O Tio Sun ali, ó. O Tio Sun ali, ó. Tio Sun é a gang dele, ó. O Tio Sun é a gang dele, lá, ó. O Tio Sun é o japonês, ó. Esse velho, esse velho, não sei não, hein. Ah, sério? Não sei não, hein. Não sei não, não sei não, hein. Mas não toma aqui, pô. Toma. Pediu demais, pediu demais. Acertou. Ah, miserável. Mas beleza. Agora isso aqui que eu não sabe. Ih, rapaz. Tio Sun... Matou o Tio Sun, ó, vale lá pra baixo também, tá, Lucão? Vale na estação aí, a estação todinha aí de baixo aí. Não vale dentro do trilho, né? Mas vale na estação. Esse aqui é o Tio do Maureca, pô. É quem? Ah, já entregou. Já entregou já. Já entregou já. O cara cruzou os braços aí, é burro. O que é isso? Burrice. Aquela velha, o chapéu da velha. Ixi, velho. Se entregou. Se entregou, caramba. Tá doido, chapéuão assim? Corre, corre, corre. Falei pra não colocar um modifiprops nela. Ixi, puxou o celular. Falei pra não colocar um modifiprops, miserável. Só dá japonês aí, né? Você já percebeu? É o irmão Tio Sun, velho. Valeu, lendo pra você aí. Ai, meu Deus do céu. Vou botar lá em cima. Esse eu subindo. Ih, rapaz. Aí tá querendo se entregar demais, né? Quer ver? Essa velha aqui já foi, já voltou. Errou. Errou nada. Mano, esse grupinho tá estranho. Aquele grupinho do canto ali, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse grupinho tá todo estranho, mano. Todo estranho. Esse aqui também já foi, já voltou. Olha esse cara aí. Esse aqui já foi, já voltou, hein? Errou. Perdeu todas as chances. Olha o chance, Lucão. Ô, Lucão. Perdeu todas as chances aqui, Lucão. Perdeu todas as chances. Ô, Lucão, olha aí pra trás. Isso aqui era alguém? É. Era alguém, era alguém, era alguém. Mas normalmente fica segurando isso aqui mesmo, viu, Lucão? Ué, fica porra, né? Aqui, Lucão. Aqui é o grupinho que eu falei aqui, mano. Ô, cara, você trocou de personagem? Trocou de personagem. Aqui é o grupinho que viado. Troquei não, troquei não. Eu, meu Deus do céu. Sabe por que colocou, tava com o nome? Eu tava vindo com essa velha de lá pra cá, de lá pra cá. Ué, porque como que esse cara não ia bater no Guarçom? Aqui, ó, outra velha aqui também, ó. Eu também. O Felipe, ele foi com a velha lá pra fora. Aí ele chegou aqui e só deu um randomismo, ó. Aqui. Esqueço da sua. Galera, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. E compartilhe pra algum amigo aí, beleza? Tamo junto. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.